Em Santa Catarina, a Justiça Federal condenou o IBGE a indenizar uma candidata aprovada no concurso público do órgão. Ela foi chamada para tomar posse no cargo, mas isso não ocorreu porque a convocação, segundo o Instituto, foi feita por engano. Repórter Renato Rosa. A decisão é da primeira vara federal de Tubarão, em Santa Catarina. De acordo com a Justiça, o engano na convocação provocou danos à candidata. A candidata foi aprovada em uma seleção para o cargo de coordenador censitário do IBGE, com salário de R$ 3.100 e convocada para assumir uma vaga em Braço do Norte, que fica a 60 quilômetros de Criciúma, em Santa Catarina. Mas antes de começar a trabalhar, um servidor do IBGE avisou que por falha interna ela não poderia ser nomeada, porque o concurso já estava fora da validade. A mulher tinha pedido demissão do emprego para assumir o cargo. Para a juíza do caso, resta evidente a responsabilidade do IBGE, e por isso o Instituto foi condenado a pagar uma indenização equivalente a 12 salários da empresa em que a candidata trabalhava, cerca de R$ 21 mil, mais R$ 10 mil por danos morais.